Quero que vocês pensem que os doentes não vão ficar de mãos atadas. O que os doentes vão fazer? Vocês não sabem, os doentes tem uma coisa chamada Papai Noêmetro. É uma bússola que está ligada no gem do Papai Noel para saber sempre aonde ele está. E eles estão aqui e eles vão acionar a busca para o Papai Noel. Porque de repente o bom galinho está doido, eles não querem que o Papai Noel se machuque. O que os doentes vão fazer? Vai começar a caçada do Papai Noel. Será que eles vão achar com esse aparelho? Outros estão tristes, outros estão acabados. Eles não sabem o que pode acontecer com ele. Será que o Natal vai acabar hoje? Para vocês fazerem desenho para outras pessoas, vocês têm que criar a história. O primeiro sinal, onde vai aparecer o Papai Noel? Eles vão mandar para cada lugar vai um doente tentando recuperar o Papai Noel. O primeiro ponto vai ser no Brasil. E mais precisamente, olha só. Tututututu.